Fã em Deus, fã em Deus, meu fã, melhor negão da BL. Fã em Deus, fã em Deus, meu fã, melhor negão da BL. Tipo assim, como é que foi o começo, né, mano? Tá ligado? Eu trabalhava de camelô, né, mano? Aí eu tinha um telefonezinho, um telefonezinho baratinho, bananada. Aí eu cheguei, minha coroa tava sentada no colchão, aí sentou no sofá, aí eu cheguei. Entrei entre as pernas dela, assim, brincando com ela e comecei a filmar. Nunca tinha feito isso, foi do nada. Foi um bagulho que eu não tenho nem explicação. Foi do nada, comecei a filmar, ah, pum, postei. No dia que foi postado, eu tinha 358 seguidores. No outro dia, à noite, eu já tinha 10.013, tá ligado? Aí eu falei, pô, é por aí, o caminho é a fonte do CCS, aí eu fui o maior apanhando, tá ligado? E foi assim que foi o primeiro passo. Esse foi o primeiro passo, tá ligado? Aí, tipo, assim, mano, foi um bagulho do nada que Deus me abençoei e deu bom. Quando o bagulho deu bom, veio tanto trabalho. Eu consegui guardar tanto dinheiro, mas guardando em casa. Pô, eu falei, como é que eu vou deixar esse dinheiro guardado aqui em casa? E foi aí que eu fui atrás do Bradesco. Tipo, que falaram o benzão do Bradesco, que eles iam dar uma assistência pra mim e ia me explicar, conforme eu era leigo no assunto também? Eu só queria tirar o dinheiro de casa. Pô, eu cheguei lá, eles me explicaram, abriu uma conta, deixei meu dinheiro guardadinho, como o meu dinheiro tá guardadinho lá. E foi, tipo assim, tudo, isso, tudo começou, foi tudo do nada. Tudo do nada deu bom? Do nada eu tinha muito dinheiro e não sabia onde eu botar o meu dinheiro. Tava deixando em casa, tava igual coroa, botando embaixo da cama, com medo de ser assaltado. Eu falei, não, tem que profissionalizar o bagulho. Eu tenho que, tipo assim, tirar isso da minha casa, porque eu tenho que me respaldar. Foi aí que o Bradesco entrou na minha vida, tá ligado, mano? E, tipo assim, depois que eu conversei com o Bradesco, minha mente abriu, tá ligado, mano? Depois que eu abri minha conta no Bradesco, depois que eu abri o meu MEI, eles falaram, pô, agora sim você tá profissionalizando o seu bagulho. Agora você vai ter um respaldo, agora você é um empreendedor. E de lá pra cá, eu tô pensando como empreendedor. Eu tenho um respaldo, tipo assim, o MEI melhorou minha vida demais. Que é aquilo que era dificultoso, que antes era só dinheiro na mão. Hoje eu pego o telefone, hoje eu ligo pra minha gerente, hoje eu tenho um MEI na minha vida. E, tipo assim, as pessoas, nós que somos novos, mano, não adianta pensar em Ah, vou fazer uma raspadinha, vou ganhar dinheiro, não. Você tem que pensar em crescer. E quando você conseguir crescer, você já tem que se estruturar, tá ligado? Pra mim, pelo menos pra mim, esse é o conselho que eu dou pra vocês. O MEI é fácil, é prático, é o melhor e é fácil de entender. Tá me entendendo? E onde vai te dar o respaldo. Então, eu faço parte do Bradesco. Eu tenho minha conta MEI, espero que vocês abram a sua. E quem é já coroa, já é cascudo e ainda tá naquela brutalidade de homem das cavernas, abra sua conta no Bradesco, faça a sua MEI, que você vai entender o que eu tô falando pra você. É o negócio da Ferreira, poxa.